Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Tamir Slondeiro e hoje mais um vídeo aqui para o nosso canal. E o vídeo hoje é super especial porque chegou uma caixa da alegria. Para quem não sabe, caixa da alegria é a maneira carinhosa que o pessoal lá do Orquidário Orquideomania faz, arruma, organiza e manda para a gente. Então essa é a caixa da alegria. Para quem quiser entrar, ver os produtos que eles têm para venda, é www.orquideomania.com.br Tem um grupo lá no Facebook, super interessante, super legal, em que você pode tirar dúvidas, estar vendo, trocando ideias de cultivo e tudo mais. E eu gostaria de mostrar para vocês. Eu já abri aqui, mas vamos ver então o conteúdo, tudo certinho, que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então, olha só que legal. Vem com bastante jornal, então para proteção das plantas aqui. Vem uma cartinha deles lá. Olha que legal. Eu vou ler com muito carinho a outra, eu já li, essa eu vou ler também, que é algumas explicações sobre o que fazer depois que a sua caixa da alegria chegou, com as plantas e tudo mais. Então, sobre os vídeos aqui da Juliana Garcia, lá no grupo do Facebook, também aqui no YouTube, tem vídeos que explicam o cultivo das orquídeas super das também. E, olha só que lindo, que mimo. Vem um mimo lá do pessoal do Orquideomania, né? São porta-adubos e também plaquinhas para identificação. Então, continuando, vamos tirar aqui as folhas de jornal, com muito cuidado, por causa das plantas. E aqui vem, olha só, que bem fixada que é as plantas, para não correr risco de elas caírem e tudo mais. Então, ela é bem fixada, olha só, bem fixada por causa disso, para ter um cuidado, né? Nesse momento de estar, do transporte, da viagem, então, da caixa da alegria até a casa da gente. Então, eu vou tirar aqui, cuidado, é melhor com uma faquinha, mas com cuidado. Vamos lá. Cuidado, porque tem uma planta florida aqui dentro. E, olha, eles colocam junto com o plástico bolha, para estar protegendo a floração e tudo mais. Olha só, olha que linda, olha. Muito bonita a planta. Olha, ela vem toda para não cair o substrato, para fixar, então, dentro da caixa, certo? Essa aqui, ela é uma aspácia, se eu não me engano, uma aspácia híbrida. É uma planta diferente e muito bonita também, né? É uma floração super linda. Vou pôr aqui, então. Eu fiz o pedido de plaquinha de identificação, que eu tinha olhado, já fazia um tempo que eu estava querendo, as plaquinhas de identificação na cor rosa, para me padronizar, então, para me anotar os nomes das orquídeas e tudo mais. Aí, chegou lá no site orquideomania.com.br e eu encomendei, então, algumas para mim estar, olha só, as plaquinhas, então, na cor rosa, para mim padronizar e colocando o nome das orquídeas, a espécie, data de plantio, que é bem interessante para você também estar catalogando as suas orquídeas. Então, comprei algumas plaquinhas, certo? Na cor rosa. Deixou. E lá tem outras cores também, tá? E agora veio mais duas aqui no brinde, aqui no mimo, né? Com um carinho aqui de humania para a gente. Então, ficou bem legal. E veio também uma muda de caseia. Olha que linda! Uma BLC Linda Fiche Cassei. Olha só, aqui está a identificação para vocês, então. Que esse foi um presente, então, da Juliana para mim, que eu gostaria de agradecer profundamente, fundo do meu coração. Quando eu fiz os vídeos, não foi com... Por agora aqui para o canal. Não foi pensando em receber alguma coisa em troca com isso, e sim para demonstrar, mostrar para o pessoal aqui do canal, onde que eles podem estar comprando, como que vem embalada as plantas, enfim. E quando eu fiz também lá da Dubufer Tiriza, também foi para mostrar realmente o resultado que dá, para o pessoal saber, né? Que vocês aqui assistem aqui o canal, estarem vendo como que é realizado o... Digamos assim, o transporte, como que o pessoal lá, a equipe Orquidio Mania embala e tudo mais. Então, muito obrigada, amei de coração. Foi essa, então, a minha chegada, a minha caixa da alegria, a Orquidio Mania. Para vocês que quiserem estar conhecendo o trabalho e tudo mais, passam lá no site deles, na loja virtual, e conferem, então, as promoções, os preços, tudo certinho, que é www.orquidiomania.com.br. E tem também, então, o grupo lá no Facebook, Orquidio Mania, né? Que é um grupo privado, então, precisa ter, digamos assim, alguém lá, os administradores do grupo precisam estar aceitando a, digamos, a participação, né? Desse novo integrante no grupo lá. Mas é muito legal e vale a pena vocês estarem conferindo. Muito obrigada, pessoal, da Orquidio Mania, então, por mais essa caixa da alegria. E tudo de bom para vocês, que Deus continue abençoando o trabalho de vocês e que Deus abençoe também a cada um de vocês aqui que estão acompanhando os vídeos das Orquídeas da Tapa. Um beijo bem especial para todos vocês com muito carinho. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.